Você tá indo jogar aquele velho jogo de rap? E do nada tem o mod do Sonic aqui! Com direito até a presença do Super Sonic nessa história! Uau! Esse mod é real, tem história e vários segredos escondidos. E é sobre ele que eu vou falar agora. Cara, uma coisa que é verdade é que eu não gosto tanto assim mais do Friday Funk. Tem muito mod que é ruim, é... Tipo, tão forçando demais a barra com ele. Eu tô só esperando o jogo ficar pronto, né? Porque teve a campanha e, bom, o cara ganhou aí quase mais de 3 milhões de reais, né? Porque valam muitos dólares pros caras pra fazer o jogo completo. Agora, o Sonic chegou aqui no Friday Funk. E é um mod que me chama a atenção, porque é um mod bom! Então é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de fangames e mods do Friday Funk. Já trouxe vários aqui no canal, se não conhece, o link tá na descrição. E se quiser baixar esse mod, o link tá no comentário fixo, beleza? Tô te mandando um salve! Ative o sino! E compartilha esse vídeo no Facebook e no WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de... Versus Sonic no Friday Funk. Cara, isso aqui é Sonic Week, aonde começa basicamente a semana do Sonic nesse jogo. Eu sei que você não esperava que ele fosse aparecer, porque já teve vários mods do Sonic e do Friday Funk. Mas a história aqui é a seguinte. O namorado, por alguma razão, motivo ou circunstância, está lá, cara. Desacordado na Grand Hill. Totalmente machucado, dormindo numa pedra. Até que o Sonic acaba aparecendo por lá! Acorda ele e pergunta se está tudo bem. Ele disse que estava correndo por ali na Grand Hill, procurando as Esmeraldas do Caos, quando viu você. E como o namorado estava no estado lamentável, o Sonic foi ver se estava tudo bem e tal, querer ajudar um pouquinho. O namorado fica chocado com aquilo. Ele disse que você não pode, cara, parar simplesmente de correr, achando que aquilo ali é normal. E o namorado trata o Sonic como o cara incrível como ele é. Só que o Sonic diz que ele não é nada de especial. Só gosta de uns cachorros quentes e correr. O namorado fica chocado, dando spoiler da vida e dos jogos do Sonic. Inclusive, ainda possível, cara, fica zoando aqui com a ideia dele. Correr pelado de tênis. Sim, o namorado disse isso. E parece que uma amizade rolou por aqui. Só que o Sonic pergunta ao namorado o que ele gosta de fazer. O namorado fala aqui que gosta de batalhar rap. E o Sonic meio que, cara, curtiu a ideia. E aí, do nada, você começa uma batalha de rap contra o Sonic dentro do mundo da Grand Hill. Olha só, meu filho. Você tem aqui referências escondidas com tudo que você jamais pensou que poderia entrar aqui no jogo. Começa por aí. Você tem aqui, cara, o cenário da Grand Hill. Legal. Tem vários personagens aparecendo por aqui, inclusive o Tosco Pig. E eles estão aqui em cima das duas plataformas que você fica na luta contra o Dr. Eggman. É, cara, eu acho que eu jogo muito Sonic pra poder sacar essa referência. E agora que o Dr. Eggman ficou no lugar da namorada, será que o namorado quer ficar com o Dr. Eggman? What? Brincadeira, isso aqui é só uma batalha de rap amigável. E ele tem uma música que é bem da hora. É um remix da Grand Hill Zone. Depois o namorado aqui fica exausto. O Sonic é muito rápido. E olha só, o namorado desafia o Sonic pra uma corrida. E correndo aqui em alta velocidade da Grand Hill, o Sonic vai batalhar rap contra o namorado. Cara, isso aqui é muito da hora porque eles conseguiram, né, adaptar, tipo, o cenário do Friday Night Funk pra parecer que tá em movimento. É muito da hora porque são só dois sprites que você tem na pasta dos arquivos. Mas relaxa. Eu gostei, cara, dessa animaçãozinha que eles conseguiram fazer. Estudar um pouquinho a programação desse jogo, cara, faz um detalhe bem interessante pra quem quiser, cara, literalmente trabalhar com jogos algum dia. Só que eles estão aqui, cara, batalhando rap com a música clássica. Cara, isso aqui, na verdade, é exatamente a mesma música da abertura de Sonic CD. A famosa música Sonic Boom. Não o desenho e nem o jogo, tô falando da música mesmo. Que é bem da hora, cara. Poucas pessoas são aquelas que conseguiram jogar o Sonic CD e conseguisse chegar no final. Cara, o Sonic CD ainda é o jogo mais clássico. Primeiro que ele colocou aquela famosa placa de viagem do tempo. Ele consegue viajar no tempo apenas em Little Plant, o planeta onde se passa essa história. Viajando no passado e no futuro, ele faz as alterações na linha do tempo. É nesse jogo que ele acaba conhecendo a Anne Rose. A garota que vai ficar loucamente apaixonada por ele e não vai largar ele de qualquer maneira. E no caso, você sabe, ela é sequestrada aqui. E como muita gente sabe, o Sonic CD foi aquele jogo famoso que praticamente era uma apresentação pro Metal Sonic no universo. E que conseguia, cara, também colocar muitas outras partes que pareciam um remake lá do Sonic original do Mega Drive. Vai falar que a fase que você tá vendo agora não é exatamente a fase lá da Escape Brain. É igualzinha, cara. Tem a Tidal Tempest que parece demais a Labyrinth Zone. Cara, é muito igual. Inclusive, a Stardust Speedway. Caraca, ela é uma nova versão da Starlight. Só que ela tem coisinhas novas, assim, pra você falar que ela é bem mais legal. Como a famosa corrida contra o Metal Sonic. Coisa que a SEGA meio que deixou de lado, né, depois de muito tempo. Se não fosse a Anne Rose e até mesmo o Metal Sonic e as viagens do tempo, sabendo que são bem curtas... Cara, Sonic CD não seria um jogo tão grandioso assim. Na moral, daqui fica chocado porque ele não sabe, cara, como que consegue acompanhar o Sonic. Mas ele começa a ficar totalmente exausto. E o Sonic fica zoando o namorado, dizendo... Você veio pro meu mundo, mas continua ficando cansado? E o Sonic ainda continua perguntando... Já que você não sabe voar, como você veio parar no meu mundo? E o namorado explica que quer ajudar as pessoas usando a sua música, a batalha de rap... E que ele quer ser forte pra namorada dele. Só que o namorado sempre se ferra porque, cara, a namorada entra em situações muito ruins... E ele precisa dar um jeito de conseguir ajudar ela. E é claro, ele acaba puxando o saco do Sonic falando que quer ser igual ao Louryço. Então eles continuam correndo aqui e mais numa batalha de rap, mais um round... Tentando levar aqui o namorado ao seu limite na corrida. Só que agora tem uma outra música rolando aqui ao fundo. Se você tá tentando descobrir, cara, da onde tá vindo essas músicas... Basicamente são as mais clássicas aqui. Primeiro que nesse round, o Sonic acaba se transformando em Super Sonic. Sem pegar as esmeraldas do caos, talvez? Pois é, cara. Se você não conhece o Sonic, porque só conhece o Franet Funk... No universo do Sonic, o Sonic só consegue ver a Super Sonic usando aqui, cara... O poder das sete esmeraldas do caos. Virando esse Super Saiyajin praticamente oriçado aqui. Isso é uma regra comum no universo do Sonic. Qualquer um pode acabar se transformando em Super. Inclusive, o namorado aqui acaba ganhando uma Super Transformação. É o segundo mano no universo do Sonic a ter uma Super Transformação aparecendo em algum jogo. É que tu não conhece, cara, o Super Dr. Eggman. Eu já falei sobre isso aqui em vídeos passados. Mas aqui, tanto o Sonic como o namorado estão correndo aqui em alta velocidade ao som de uma música muito clássica. Essa aqui é a música de Resort Island. A famosa fase que você começa jogando o Sonic R. Aquela Grand Hill de corrida que, cara, você tem curvas muito difíceis de fazer. Mas que pra muitas pessoas até hoje é um dos melhores jogos de corrida do Sonic. Ah, é verdade. O jogo tem músicas cantadas. O Super Sonic fica impressionado, cara, com o namorado que correu por tanto, tanto tempo sem cansar. Só que aí, meu filho, ele acaba espatifando a cabeça em algum lugar. Como aqui a cena é censurada, não dá pra saber se foi o namorado que acabou apanhando o Sonic ou ele bateu a cabeça. Mas o Sonic, ele simplesmente diz pro namorado continuar no rap. Porque ser qualquer um como você é completamente difícil. Não tem nada de errado tentar fazer mais pelos outros. Mas é bom lembrar que você, cara, tá bem. Tem que aceitar que nem sempre vai ser capaz de fazer tudo pelos outros também. Você pode ser forte, ajudar os outros pra poder ser muito forte. Eu não sei nada sobre você. Mas aposto que as pessoas na sua vida já te veem como uma pessoa forte. Algum dia no seu futuro você vai conseguir superar os seus limites. E aí o Sonic vai embora deixando o namorado pra trás depois daquela pancada. Desculpa aí, mas esse discurso final do Sonic me lembra muito aquela ceninha que ele tem com a Blaze lá no Sonic Rush. Pois é, referências. O namorado aqui acorda junto do namorado no meio da noite. Ele começa a falar sozinho. A namorada acha que ele tava tendo tipo uma espécie de pesadelo. E depois de algumas piadas que são de censura questionável, o namorado para, cara, pra ficar depois jogando um pouquinho do seu GameCube e a sua cópia de Sonic Adventure DX. E se você acha que acabou, não acabou não. Tem mais, olha só. Tipo, uma batalha de rap dentro do Shao Garden contra o Homo Shao. Vamos lá. Primeiro que você não sabe nem o que é um Homo Shao e o que é Shao Garden, né? Shao Garden, cara, era um lugar onde você ficava cuidando desses bichinhos chamados Shaos. Eles eram tipo mascotes e a Sega fez isso pra promover um acessório chamado VMU. Ele era tipo um pequeno Game Boy monocromático que você colocava no seu controle. Ele servia como uma segunda tela. E você cuidava dos Shaos como se fosse uma espécie de Tamagotchi, bichinho virtual. Enfim, tem vários nomes pra isso. Agora, o Homo Shao é a coisa mais triste desse mundo. O Homo Shao, cara, ele é tipo o substituto da Tikal pro Sonic Adventure 2. E ele fica falando o que você deve fazer dentro do jogo. Ele é como se fosse o tutorial. E ele aparece, cara, em vários jogos. Tipo Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, Sonic Geração. É, cara, tem um monte de tutorial com ele e ele tá aí enchendo o saco pra você. Bom, pelo menos aqui você tem uma música conhecida do Sonic pra poder batalhar rap com ele. Mas é só isso, tá? É uma música extra. Cara, esse mod aqui é impressionante. O cara quis colocar detalhes e referências. Adorei as referências até Sonic Rush entrando aqui no texto. Mas, infelizmente, é só um mod. Cara, eu nunca mais vou falar sobre Fortnite Funk. Só quando tiver um mod decente nesse nível. Enfim, Sonic aí, cara, consegue salvar qualquer jogo. Até o Fortnite Funk, que já tá enjoado, conseguiu ter uma vida nova. Finalmente. Então é isso. Fica aí por aqui. Muito obrigado, valeu, fui. E até o próximo vídeo. Com direito a ter a presença do Super Sonic nessa história. Uau!